A polícia prendeu três homens suspeitos de cometer um roubo e recuperou os objetos levados da vítima. A ação criminosa foi registrada em Goiães. Ah, levaram esse som aí? Ué, também tem uma arma ali. Deixa eu perguntar o Roberto, mas tem capacete? Tem tipo equipamento de som? Na nossa época falava 3 em 1, né Tomás? Boa tarde pra você. Boa, época boa, viu? Das fitas, o 3 em 1, dos discos, gulachão, acabou tudo isso. Nico, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Essa operação da Polícia Militar de Goiães terminou com três pessoas presas. Segundo informações, eles agiram na casa de um homem de 23 anos e roubaram todo esse material e desapareceram, fugiram em duas motocicletas. Segundo informações, o homem ficou amedrontado pela situação dessas quatro pessoas que estavam na ação estarem armadas e tiveram o uso da violência contra ele. A Polícia Militar foi informada e começou a fazer cercos bloqueios na região de Goiães e conseguiu encontrar os dois suspeitos em uma motocicleta. Eles tentaram fugir, mas a Polícia Militar conseguiu contê-los e eles estavam de posse desses materiais. Essa arma que foi usada, segundo a vítima, é essa que aparece aí. É um simulacro de arma de fogo muito semelhante, né? Então, isso que causou muito medo nessa pessoa. Os dois informaram o paradeiro de um outro comparsa, um homem de 26 anos, e a Polícia Militar foi até a casa dele, bateu, foi atendido e ele teve a voz de prisão dada pelos militares. No local, então, a Polícia conseguiu apreender mais uma motocicleta. Total, duas motocicletas apreendidas, também dois capacetes, um aparelho de som, mais uma caixa também, o simulacro que aparece aí na tela e a Polícia conseguiu encerrar. Portanto, naquele dia, na data de ontem, a prisão de três homens. Então, tem mais um desaparecido, que é foragido, considerado foragido pela Polícia e ainda está em rastreamento para poder encontrá-lo. Nico? Obrigado, Tomás, por sua informação. É o simulacro que a gente vê pela imagem ali, né, Jaram? É muito semelhante à arma de fogo, né? Ah, dependendo da hora do dia, da hora da noite, né? Dá para ninguém ficar, tira aí, País, para a gente a frase, a pessoa ficar pensando assim, será que é arma de fogo ou não é? Olha lá. Ah, é muito semelhante, né? Mas é um simulacro, é parecido, parecido. Obrigado, Roberto, mas daqui a pouquinho ele está de volta.